A gente entra em promoções e publicidade dentro dos canais, extremamente importante hoje, porque eu estou competindo no marketplace do Magalu com mais de 100 mil vendedores, eles anunciaram o balanço e tem mais de 100 mil vendedores vendendo lá dentro. A primeira página continua tendo X posições, nunca mudou, o Mercado Livre continua tendo 50 posições na primeira página, então você continua tendo as mesmas posições para um número cada vez maior. Então, sim, o Ads é uma realidade e a promoção é uma realidade. A promoção é a única forma de, no meio de 100 mil vendedores, você falar assim, ô Bruno, eu estou aqui, estou fazendo promoção, porque manualmente ele não consegue triar. Então, isso daí já tem o robozinho preparado para receber essa parte e poder lançar isso daí. Então, a gente tem que aderir promoção, vocês têm que precificar pensando em promocionar. Ah, mas eu não tenho margem, ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem. Alguém tem margem aí para vender, sobrando, tranquilo? Fala, pô, vendo com margem tranquilona, que nunca tenho problema, bota lá, marcar, pedir 10 e vou embora, né? Que marcar é errado, precificar, o Marcelo Roque veio aqui e falou, mas tem, ninguém tem. Como que a gente faz promoção? De duas formas. Primeiro, a gente já precifica mais caro mesmo, para que eu possa aderir promoção. Não tem segredo. Alguém paga a conta. Quem paga a conta do frete grátis? O cliente. Sempre é isso. Então, não tem milagre dentro do negócio. E o outro jogo muito interessante, eu ouvi isso daí, vocês sabem que está rolando a Abrin, né? A feira de brinquedos aqui em São Paulo. É a maior feira de brinquedos que a gente tem. Cara, mesmo se você não venda brinquedo, eu acho que é animal você ir passear lá e ir de graça. Vai lá conhecer, amanhã a gente vai para lá. Então, assim, vai lá conhecer, porque é super interessante. Um dia eu estava conversando com o rapaz da Hasbro, que eu esqueci o nome, porque eu sou péssimo de nome, mas estava falando com o rapaz da Hasbro. E aí, eu estava brigando com ele porque a Americanas queimava a Baby Alive. Vendia barato para caramba. O valor que eu pagava na Baby Alive era o valor que eles faziam de promoção na Black Friday. Eu queria morrer com isso. E aí, eu fui falar com ele. Falei, porra, vocês enchem o meu saco para não baixar o preço da Baby Alive. E os caras estão queimando a Baby Alive, bicho. Olha aqui, olha o print, olha não sei o quê. E bravo para caramba com ele, a gente comprando bem dele. E aí, ele falou assim, Alê, sabe o que eles fazem? A gente tem negociado, porque ele é uma empresa grande, eu tenho negociado com ele uma verba de bonificação, que é um percentual X. Vamos falar aí, 6% do que ele compra de mim no ano. Ele pega tudo em Baby Alive. Entendeu? Então, era assim que ele vendia a Baby Alive a 75 reais. Ele não estava perdendo dinheiro. Na verdade, ele estava transformando em dinheiro super rápido algo que ele ganhou bonificado. Aí, eu falei, caraca, que cara inteligente, vou fazer isso. Hoje, a minha Black Friday é isso. Minha Black Friday é falar, cara, vou comprar 100, me dá 3, me dá 4. Já era. Abati, melhorei minha margem, diluo isso em todas as unidades. Pô, fulano, não precisa me dar a curva A, não, mas me dá X itens desse aqui, que às vezes é um item que ele gira menos, né? Ele não vai ficar com dó de me dar. Só que, se eu vendo esse item, eu tenho a perspectiva de quando isso vira dinheiro para mim. Eu transformo isso num capital. Então, assim, promoção só se faz assim. Não tem jeito de ser tirando da nossa margem. Se alguém tiver a mágica, me conta aí depois. A gente já faz um bem bolado e monta uma consultoria de como vender, como ter margem gigantesca aí, né? Quando a gente fala de publicidade, é a mesma coisa. A gente precisa se destacar. E quando a gente entra para a publicidade, um ponto que a gente preza lá, a gente prega isso na UNI o tempo todo. Muita gente olha só o que aquele anúncio trouxe para a gente de resultado, né? Pô, botei milão nesse cara aqui, quanto que ele vendeu? Nossa, mas está muito caro o meu custo de aquisição. Está dando 20% do meu produto, não consigo fazer isso. Famoso Acos do Mercado Livre, né? Olha o tamanho do meu Acos. Hoje, a gente dilui, tá? Todo o nosso investimento de publicidade em cima do que eu faturo na conta inteira no Marketplace. Por que que eu faço isso? Porque quando eu analiso, eu falei de e-commerce, né? Tipo, quando eu falo no e-commerce, cara, se você quebrar a tua campanha do Google e você parar ela, ela não te dá mais uma visita. No Marketplace, quando eu paro a minha campanha, se eu já adquiri relevância, se eu já estou bem posicionado, eu continuo vendendo organicamente. Quanto mais eu vendo com a publicidade, mais eu vendo organicamente. Então, quando a gente olha para esse cenário, é uma sacanagem com a minha publicidade eu analisar só o que ela me trouxe de resultado direto ali dentro. Então, hoje, o que a gente faz? Eu invisto e a gente orienta que você invista algo em torno de 3% do seu faturamento do mês anterior nesse mês. Porque aí não tem erro. Você está contando com o dinheiro que já entrou. Vendi 100 mil mês passado, vou investir 3 mil nesse mês. E aí você pode precificar já contando com isso, certo? Quem vai pagar a conta? O cliente. De novo, você não vai tirar 3% do bolso. E aí vai da tua agressividade. A gente já viu indústria, cara, com 5%. Na nossa fabricação, eu comecei trabalhando com 7% de publicidade. Eu tinha mais margem. Eu queria crescer rápido. Eu queria tirar ela do zero. A gente pode ter o Platinum, acho que em 50 e poucos dias, porque a conta já existia. Então, a gente não precisava nem esperar 60 dias. Entendeu? Então, assim, eu queria ser agressivo nesse caso. Mas você transformar do todo é muito mais saudável. Você vai fazer uma gestão muito mais tranquila daquele teu ads. Não vai ficar pausando, tirando, pausando, tirando, coloca. Ai, meu Deus, gastou 50 ontem. Jesus, pausa. Puta merda. Aí a campanha precisa de 7 dias para começar a performar se é um anúncio que já existe. E precisa de 30 para ele atingir a máxima performance se é um anúncio novo. Isso não é informação inventada. Isso é informação dita pelo próprio canal. E estratégias individuais. A gente tem que individualizar o nosso negócio. Tanto em fornecedor, quanto em produto, quanto em canal. Alguém aqui tem tabelas diferentes de preços por canal de venda? Levanta a mão. Boa. E quem usa a mesma tabela de preços para todos? Tem que ser o resto, gente. Eu sempre faço essa baliza para ver se tinha alguém com vergonha ali dentro. E não tenha vergonha, tá? De verdade, assim. Cara, eu já fiz todas as besteiras universais que vocês imaginarem. Vendendo em 13 anos, praticamente. Então, a gente erra bastante. Mas, cara, precisa ter uma tabela diferente. Não tem como eu vender com o mesmo preço que eu vendo no mercado livre e eu vender no Magalu, por exemplo. O frete do Magalu do frete grátis é muito mais barato do que eu pago no mercado livre lá do outro lado. Até pouco tempo atrás eu nem pagava. FB da Amazon. Frete é muito menor o frete grátis do que do outro lado. Carrefour eu não tenho que embutir frete. Via eu não tenho que embutir frete. Na verdade, eu precifico. Madeira eu não tenho que embutir frete. Americanas eu já tenho que embutir uns Gary Gary ali dentro da Americanas. Então, não tem como eu precificar igual, cara. Se você estiver precificando igual, é por isso que você não vende. E se você falar pra mim que você não consegue fazer isso diferente em todos os canais, repense em quantos canais você está vendendo. Às vezes você não pode vender ou não precisa vender em tantos canais como você vende. Só está lá para te dar problema. Pular um proconzinho, né? Quem já tomou um processinho aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Ninguém tomou processo? Ô, Felipe, pô. Me salvou aqui, pô. Vai acontecer um dia. Ninguém quer, mas acontece. Entendeu? E quanto mais brecha você deixa, é pior. Eu já vendi em 16 canais diferentes. Aí eu passei a entender que, cara, três canais era o que fazia o meu 80%. Então eu não vendo só em três, mas seis. Muito melhor do que 16. Tchau, tchau, tchau.